Viva! Viva Harmony! Viva! Hoje é aniversário da minha mãe. Dá pra acreditar que ela fez 80 anos, gente. E eu fiz esse bolo aqui. Não, não é o bolo do Hulk, não. É um bolo de chifon de matcha, chantilly de ganache de chocolate branco e matcha, recheio com uvas verdes e cobri com nectarinas. Minha mãe não gosta de bolo muito doce, então eu fiz um bolo bem estilo asiático. Comecei misturando a farinha de trigo com matcha em pó de chá verde. Depois eu coloquei claras em neve pra bater em ponto de suspiro com açúcar e fui juntando as gemas uma por uma até virar um creme fofo amarelo. Fiz uma misturinha de leite com óleo e deixei separado. Quando ele ficar uma espuma bem clarinha amarela, fui juntando aos poucos a farinha de trigo com matcha e misturando com delicadeza com o próprio batedor da batedeira. Depois eu peguei um pouquinho da massa e coloquei nessa mistura de leite e óleo que vai deixar o bolo chifon mais um. Mistura com delicadeza e junta na massa. Fazendo essa diluição, ele se distribui mais uniforme na massa do bolo. Coloca numa forma de 20 cm alta com fundo falso forrado com papel manteiga e leva pro forno. Enquanto isso, eu derreti chocolate branco com matcha e um pouquinho de nata ou creme de leite e deixei a ganache esfriando. A calda pra umedecer o bolo é um pouco de açúcar com água quente até dissolver. Pra recheio e cobertura, eu vou usar um chantilly de nata batido com aquela ganache de matcha e chocolate branco e um pouco de açúcar. Pra montagem do bolo, eu coloquei uma fatia do bolo já cortada, as uvas verdes, um pouco do meu recheio de matcha e chocolate branco. Nivelei com uma colher torta e depois eu coloquei mais uma fatia de bolo. Umedeci de novo com a calda e repeti uvas de novo e um pouco do creme de matcha. Cobre com a última fatia do bolo e depois é só cobrir. Como a minha mãe não gosta de excesso de cobertura na lateral, eu deixei com acabamento semi-naked mesmo. Em cima eu só fiz uma fina camada de cobertura e enchi de frutas, que aqui no caso eu usei uva verde e nectarinas que é mais azedinho. Com o restante do chantilly eu fiz essa decoração.